O Júnior mandou assim, qual a melhor técnica para se livrar do peso quando falhar no supino e não ter ninguém perto pra ajudar? Meu Deus do céu, qual a melhor técnica? Não dá pra falhar no supino, cara. Se você falhar no supino, a barra vem no peito na melhor das hipóteses. Mas uma coisa a gente pode falar, Júnior, isso é importante. Gente, cara, não põe trava de anilha no supino. Porque se você botar uma trava de anilha e não tiver ninguém, você não consegue fazer uma coisa que é o sua salva-vida. Que é jogar pro lado pra ele descarregar e jogar pro outro lado. Você vai ficar igual um retardado aqui, aí o peso tá travado. Aí sabe onde a pior merda do cara faz? Ele deixa o peso cair e aí ele quer enrolar pra cá pra tirar pela cabeça. Ou ele enrola pro pescoço, ou ele tenta jogar de lado. Só que se ele não tivesse com a trava, quando ele jogar de lado, o que é que as anilhas fazem? Derrubam, saem da barra. Aí ele se livra. Sim. Então, talvez, essa dica a gente pode dar. Não coloca trava de anilha quando você estiver empurrando peso no supino. Mas uma dica que eu posso te dar, se você tá tentando praticar aí, tenta o halter, cara. Não fica brincando de supino, não. Deixa o supino pros caras que vão competir. Faz o halter, que é o mesmo resultado. E vai te proporcionar mais segurança, que é o que importa. Ou faz no smith, né, Guilherme? Acho que 90% dos caras que romperam o peitoral foi em supino. Foi em supino, com certeza. 90%. 90%. Rompe muito fácil, galera. Usem o halter. É o mesmo exercício. Ele rompe no final do movimento excêntrico pro concêntrico, né? Na troca, né? Nessa hora aqui, na troca, né? Na troca, na força elástica ali, quando entra em ação. Aquele torque que você faz pra empurrar, aí que é onde, se você não tem o músculo alongado decentemente, ele acaba contraindo e rasgando. Eu tava em Campos de Jordão, né? Rasgando. E Campos eu só tenho supino, porque os halteres vão só até 30. Então, a gente brinca assim, né? É um olho no peixe, outro no gato. Então, é eu fazendo peso, mas prestando atenção no comportamento da minha musculatura. É isso. Exatamente isso. Se eu perceber que desestabilizou um pouco, ou chamou um pouco... Na área de segurança ali, né? Pra mim, é só falha técnica. Em supino, é só falha técnica. É isso. Não tem falha concentrica, não. Não, não tem como ficar brincando disso, não. Principalmente se você não tem uma pessoa pra te ajudar. Supino é perigoso. Muita gente já morreu no supino, inclusive, por causa disso. Carai, que tensa. Cara, falar em morreu. Você viu aquela menina no México que morreu, cara? Ah, no agachamento que ela foi fazer? Mostra pra mim. Não, aquele lá é impressionante demais. O YouTube bloqueia. Não bloqueia nada. Não tem nada a ver. Não mostra ela morrendo. Não. Não, tem um videozinho dela. Sim, mas não vai bloquear. Tem no Instagram. Bota no Instagram. Deixa eu procurar. Sabe quem é? É. Eu tenho um cara aqui. Quer ver? Você tem o Instagram do Isaac aí? Isaac Alves? Deixa eu pegar aqui. Meu irmão Isaac. Um abraço, irmão. Saudade de você, viu? E ela morreu na subida, né? Não, não é na subida. Desceu o negócio na cabeça dela. Não, não. Na hora que ela foi levantar. Não, não. Eu acho que você não tá sabendo qual que é não. É, se você for a doméstico, é aqui, né? Eu não consigo levantar nada. Ela foi descendo, descendo e cair. Porque o peso não era dela. Deixa eu ver o poder. Olha o Instagram do Isaac aqui. É, mas tem que puxar lá embaixo. Deixa eu ver. Olha o do supino ali, ó. Ali é com certeza o meu. Aqui, né? É. Não, esse é. Deixa eu pôr na tela pra galera ainda aqui. Aqui, ó, também. Não, é o Isaac. Isso aposta isso. Tem muita cagada ultimamente, né? Que agora todo mundo... Aqui, ó, Renato. Achou? Põe aí, ó. Olha lá, ó. Você vê que o cara tá... Você vê que o cara, ele... É um cara treinado. O maluco é gigante. Não tem nada a ver. Ela foi brincar com a barra. Olha lá, ó. Oitenta quilos de cada lado. Quatro placas, ó. Olha o que ela vai fazer. Ela não vai ir. Ela não vai conseguir subir, Maurício. Ela vai descer e não vai parar. Puf, já era. Ela foi brincar ali, né? Na barra. Foi brincar, só que ela desconectou. Ela soltou o Smith. Quando ela soltou o Smith, ela veio pra frente. O... Ela morreu, tá? Ela morreu. Só pra galera saber. Quebrou o pescoço dela. Quebrou o pescoço dela. Ou seja, ela morreu na hora que desceu a barra. Com certeza. Foi tipo uma guilhotina ali nela. Caralho. Tinha dois... Quatro discos, quatro placas. Oitenta quilos de cada lado. Cento e sessenta quilos, mais o peso do Smith. Caraca. Da barrageada. É muita carga. Só pra ela tirar ali, ela já fez um ponto de esforço. Ela já foi muito forte. Exatamente. Não conseguiu desconectar ali. Só que quando ela tirou, o que acontece? Ela tirou assim. Sentiu. Ela tirou assim, ó. Aí quando ela tirou, ela sentiu o peso. Ela fez isso. Só que o peso desceu com tudo, velho. Guilhotina sem corte. Não, e outra. Se ela não tivesse com o banco embaixo e tivesse com a travinha ali, provavelmente ela teria sido... Ela teria... Machucada a lombar. Só machucada. Ah, quebrada a coluna, né? Assim... Mas era a hora dela. Ela teria ficado em cadeira de rodas. Foi uma conjuntura de coisas, cara. Assim, tipo... Era a hora da mulher. Era assustador, velho. Foda. E naquele momento eu não sabia se ela tinha morrido ou não. Depois eu vim na internet e linkei os dois vídeos. Morre o menino no México. Aí eu vi um trechinho do vídeo e falei... Por isso que eu falo. Academia. Ah, por que eu não posso levar meu filho? Academia não é lugar pra levar criança pequena. Não é um lugar pra brincar. Não é um lugar pra se divertir. Porque esse tipo de coisa que infelizmente levou a menina a uma situação fatal foi uma brincadeira. Não foi treinando. Ela não se machucou treinando. Ela se machucou brincando. Foi testando ali a força dela. Brincando. O indivíduo treinado que tava do lado lá. Você viu que era um cara treinado. Ele tava... Aquele era o peso dele. Sim. E ela foi brincar, cara. Olha isso. Foi fatalidade mesmo. Ali muito azar. E aí, eu vou te ver com a menina. E aí, eu vou te ver com a menina.